Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 16 de junho de 2022, são 8 horas da manhã e o PT já desconfiava das denúncias do documentário Amigo Secreto, que chega hoje aos cinemas e que revela os bastidores da Lava Jato no que diz respeito à tentativa de conseguir delações contra o ex-presidente Lula. O que ocorreu ali, segundo o documentário, é aquilo que se falava a boca pequena, mas não havia provas e que agora ganha substância. Na verdade a Lava Jato pressionava os delatores a denunciar Lula para poderem firmar acordos de delação premiada. Se eles não denunciassem Lula, não adiantava denunciar mais ninguém. A única denúncia que interessava para Sérgio Moro e para Lava Jato era contra o ex-presidente Lula. Essa obra tem potencial de causar mais constrangimentos para Moro e para Lava Jato às vésperas da eleição, inclusive para Deltan Dallagnol, que também disputa uma vaga na Câmara dos Deputados e leva água para o moinho de Lula às vésperas da campanha eleitoral. Na verdade é uma das armas que vai ser usada com certeza na campanha de Lula e vai contribuir ainda mais para a sociedade formar a convicção de que ele foi alvo de uma armação para tirá-lo da eleição de 2018. O documentário da Vasa Jato ignora o hacker e foca mais em Moro e Lula. Na noite de domingo, 9 de junho de 2019, uma bomba caiu sobre a política brasileira. A reportagem inaugural da Vasa Jato, publicada pelo site Intercept, levantou suspeita sobre a conduta dos agentes públicos envolvidos na operação Lava Jato, especialmente do juiz Sérgio Moro, então ministro da Justiça de Bolsonaro e dos procuradores do Ministério Público Federal. Três anos depois, hoje chega aos cinemas o documentário Amigo Secreto, filme da diretora Maria Augusta Ramos, que acompanha jornalistas do Intercept e do jornal digital El País durante a divulgação das matérias. Quem for ao cinema não deve esperar, no entanto, os bastidores de como a bomba foi armada, como fizeram filmes recentes sobre o jornalismo, a exemplo de Spotlight e The Post. Se vem Amigo Secreto, é o impacto que a bomba fez depois de ser lançada, com o enfraquecimento de Moro e, especialmente, a reabilitação política do ex-presidente Lula. E a crise entre os poderes ganha um capítulo ternura. O presidente do STF, Luiz Fux, vai chamar o Bolsonaro para mais um encontro. Já foram vários encontros onde ele pede para o Bolsonaro ser bonzinho, não atacar de novo as instituições, Bolsonaro sai sorrindo para ele, fazem as pazes secretamente, e aí o Brasil vai vendo o Bolsonaro tentar destruir a democracia e fechar a cúpula do judiciário brasileiro. É muito estranha essa aproximação do Fux com o Bolsonaro. Na mesma semana em que ele chama o Bolsonaro para conversar, o Fux faz ataques a Lula e continua naquela lenga-lenga sobre as denúncias contra o ex-presidente e a devolução de seus direitos políticos não serem absolvição dele. E a renovação da concessão da Globo será 100% técnica, disfaria o ministro das Comunicações. A autorização para a Globo funcionar vence em 5 de outrubo. Parecer sobre a renovação é feita pelo executivo e o Congresso dará a palavra final. Porém, o ministro das Comunicações faz a mesma ameaça que Bolsonaro. Palavras dele. Até agora, a empresa não entrou com pedido formal de renovação. Quando for dada a entrada, vai ter critério 100% técnico, não vai ter critério político. O presidente já falou sobre isso diversas vezes. Se tiver tudo ok, quiser renovação, será renovada. Se não tiver tudo ok, não será renovada, declarou o ministro. Essa é exatamente a ameaça que o Bolsonaro faz, porque nem se cogita de que a Globo não peça renovação e nunca houve de nenhum ministro da Justiça, nem das Comunicações, e nem os ministros das Comunicações do PT jamais cogitaram tirar a concessão da Globo. A campanha de Lula e Alckmin sugere três debates na campanha eleitoral em formato de pool. Os partidos que compõem a chapa pedem que os veículos de comunicação realizem debates juntos, devido ao exíguo período de 45 dias de campanha eleitoral. E, na verdade, esse formato de pool seria a união de todas as emissoras para transmitir um debate todas ao mesmo tempo. O período de 45 dias de campanha eleitoral realmente é curto e os candidatos vão ter que viajar pelo país. Esse sistema de pool vai chamar mais atenção da sociedade para o debate se todas as TVs abertas estiverem transmitindo. É uma boa ideia, mas vai ter que combinar com a mídia. E o PT recorre em ações contra motossiatas e carreatas de Bolsonaro em Cuiabá e Rio Verde. O PT recorreu ao TSE das duas decisões que desconsideraram como campanha eleitoral antecipadas motossiatas e carreatas de Jair Bolsonaro em Cuiabá. Os recursos são assinados pelo escritório de Eugênio Araga, e Cristiano Zanin. Na verdade, o que o Bolsonaro tem feito pressionando o TSE desse jeito é causar justamente esse efeito de o tribunal não repreender ou até penalizar Bolsonaro por crimes eleitorais claros. Porque se isso que ele está fazendo nessa foto que você vê não for campanha eleitoral antecipada, o que é campanha eleitoral antecipada. Está na cara que é, mas como o Bolsonaro fica ameaçando o TSE, eles pensam duas vezes antes de puni-lo pelos seus abusos. E os senadores negam participar da comissão sobre o sumiço no Amazonas por conta da agenda eleitoral. A comissão externa do Senado, criada para supervisionar a apuração do assassinato do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Araújo, enfrenta dificuldades na escolha dos seus integrantes. Cinco parlamentares já se recusaram a participar do grupo, cuja composição deveria ter sido definida no prazo de 24 horas após sua aprovação, como determina o requerimento de Randolfe Rodrigues, idealizador da iniciativa. Senadores têm justificado a recusa ligando compromissos eleitorais. Foram convidados Isalei Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que trabalha pela reeleição de Paulo Dantas em Alagoas, e declinaram no convite, assim como Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e Soraya Tronic do União Brasil de Mato Grosso do Sul. E o Lula homenageia Bruno e Dom e diz que a demarcação de terra indígena é um compromisso moral e ético. O ex-presidente participou de evento em Uberlândia na noite de ontem, quarta-feira. O ex-presidente Lula homenageou o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips, que estavam desaparecidos na Amazônia havia dez dias e nesta quarta tiveram suas mortes confirmadas. Em um discurso para apoiadores que participavam de ato em Uberlândia, em Minas Gerais, na noite de ontem, Lula pediu um minuto de silêncio em homenagem aos dois. Disse ele, Estou triste, é muito triste, esse país é muito grande e civilizado e não pode passar a imagem para o exterior de que somos incivilizados, que nós matamos quem defende a Amazônia e os indígenas, afirmou Lula. Na verdade, essa foi uma oportunidade de ouro para o Lula marcar a diferença do Bolsonaro entre a comunidade internacional. Analistas dizem que a desconstrução da imagem do Brasil no exterior, graças a esses atos de Bolsonaro de atacar os desaparecidos, de insultar a memória dos desaparecidos, de enrolar para tomar providências, para esclarecer o desaparecimento, tudo isso sepulta de vez as chances de Bolsonaro recuperar a sua imagem no exterior, mas também passa uma imagem do Brasil que não nos interessa num momento de crise econômica. E assassinatos sepultam os planos de Bolsonaro no exterior e aprofundam a crise. Diplomatas temem abalo sem precedentes de reputação externa para o Brasil. Acordos comerciais e de investimentos podem ser congelados. Caso vira bomba para a diplomacia e desmascara Bolsonaro. O assassinato de um indigenista e um jornalista escancaram uma crise de imagem sem precedentes para o Brasil que já era alvo de questionamentos, críticas e preocupações internacionais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí